Acionando agora a Jaqueline Mendonça, chegando aqui no Balanço Geral, decreto prorroga o funcionamento da Feira Hippie às sextas-feiras. Jaqueline, você gosta de moda, eu tenho certeza que você está de olho em muita coisa bacana, apesar da chuva aí, né? Eu, Loares, boa tarde para quem chegou agora. Apesar da chuva, está assim, ó, de gente comprando. Pô, fala que janeiro é mais light, né? O povo está bem fervendo aqui na região para fazer as comprinhas, né? E, ó, detalhe, informação boa para quem trabalha na Feira Hippie. Normalmente, a feira funciona na sexta, no sábado e no domingo. Aí teve a pandemia, ficaram cinco meses sem abrir. Aí depois teve a permissão para abrir sábado e domingo e agora vem uma permissão provisória que vai até o dia 1º de abril, né? Mas daqui até lá dá para tirar o dinheirinho porque, afinal, passou o final do ano, começo do ano tem muita coisa para pagar, é IPVA, é escola de criança e aí todo o dinheiro que cai é bom. A gente vai falar com o Michel Magu, que é o secretário responsável por essa área. A gente vai falar aqui, Michel, fala para a gente. Gente, é uma novidade boa, tem data para acabar também, mas o que muda na prática? Boa tarde para você. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde ao Luares e a todos os nossos telespectadores da nossa querida Record. É um prazer estar com vocês. O que muda hoje é fundamentalmente que se amplia mais um dia para a Feira Hippie, para o trabalho. De fato, começou em dezembro o compromisso do nosso prefeito Rogério Cruz com a economia, com o emprego, com a inclusão produtiva, inclusão social por meio do trabalho. E é assim, dando garantias e oportunidades que a gente acredita que poderemos melhorar este momento para todos. Jaqueline, principalmente, uma das mudanças é que a sexta-feira agora é possível e pausível ter este trabalho, ver o trabalhador aqui presente com a gente. A partir de meia-noite da sexta-feira começa a montagem, seis horas da manhã já tem os trabalhadores aqui podendo vender e, ao mesmo tempo, quem quiser comprar, seja muito bem-vindo para a Feira Hippie. É um prazer poder falar disso aqui com vocês. O Michel Magu, que é secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa aqui de Goiânia, no domingo também tem hora para acabar. Acaba um pouco mais cedo. Acaba às 15 horas. A ideia nossa também de poder, neste momento, ser três dias, que a gente também diluir um pouco a quantidade de pessoas que participam aqui. Se a gente fizer isso num só dia, tem mais vontade de pessoas se aglomerarem. A gente quer evitar aglomeração, manter os protocolos de segurança e, principalmente, neste momento que estamos vivendo, a máscara, o álcool em gel e o distanciamento que continua. Esses protocolos todos continuam aqui na Feira Hippie também. Então, vale lembrar que à meia-noite da sexta-feira começa a montagem. E às seis horas da manhã, então, para quem precisa sair de casa um pouquinho mais cedo para fazer as compras, a partir de seis da manhã está liberada as vendas. Está liberada as vendas, as compras e, muito importante, para a cidade de Goiânia, essa região que a gente ama, gosta e, claro, a gente tem esse carinho. Eu sei que tem muita gente perguntando, querendo saber por que vai acabar 1º de abril. Porque a gente está nesse período de teste, de avaliação, de ver como vai se comportar toda a região. Então, tem esse período que, sensivelmente, o nosso prefeito Rogério Cruz acredita que a gente vai poder dar para o feirante por aqueles cinco meses que sofreram, que não puderam ter a oportunidade de trabalhar por causa da pandemia. E, neste momento, a gente vai ver como se comporta toda essa região, o trânsito, entre outras avaliações, com as demais secretarias, assim também com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, para a gente continuar esse trabalho. Então, é palativo, é momentâneo. E aí a gente vai, gradativamente, continuar, se Deus quiser, esse trabalho para a gente poder ter respostas perentes, permanentes. É uma vitória, né, Olores, para os feirantes. Mesmo que provisória, a gente torce para que, quando chegar na época, possa ser prolongado, prorrogado esse prazo, porque as pessoas precisam trabalhar e elas querem fazer isso. Estão se ouvindo? Mas eu queria até, Jaqueline, que você questionasse com ele. É importante, prorrogou a abertura, aquela coisa toda, mas os feirantes, eles continuam em um lugar improvisado. Quando chove, é um Deus dos acuda aí. Quando é que a Feira Ripe vai para o espaço definitivo? Michel, a gente quer saber, né, a gente está num momento de chuva, a gente vê que é tudo muito improvisado, aqui segue tudo molhado, as pessoas, é, numa situação meio constrangedora. Tem previsão de quando esse pessoal vai ter um local próprio? Quando que vai ser inaugurado o local próprio da feira? Muito boa pergunta, Olores, Jaqueline. Com certeza, a gente espera e quer que até o fim deste ano a gente esteja pronto com a Praça do Trabalhador. Hoje de manhã a gente estivemos com uma reunião para tratar disso com os diferentes secretários. E neste momento, a gente já marcou também para segunda-feira para definir o cronograma que a gente vai repassar. Se Deus quiser, até o fim do ano, a gente vai estar lá novamente na Praça do Trabalhador, colocando em melhores condições, dando oportunidade para que o feirante também possa ter a dignidade e o lugar que ele sonha, com uma praça revitalizada, com estrutura e com as grandes condições para que continue a geração de emprego que a gente briga, quer e vai continuar a trabalhar por ela. E a gente espera por isso, Olores, porque quem não é daqui da região, olha só, nós estamos no meio da rua, os motoristas precisam desviar nesse período que a feira está montada, e nós estamos em baixo de chuva e dificilmente alguém vai sair de casa para vir em um lugar como esse, improvisado e ainda debaixo de chuva. Então a gente também aguarda ansiosamente pela inauguração da feira oficial, porque Goiânia, os feirantes, os clientes, todo mundo vai ganhar muito com isso, né, Olores? Até porque, Jaqueline, a Feira Hippie é a origem de tudo aqui em Goiânia. 44, Bernardo Saião, tudo começou com a Feira Hippie, que era lá em cima, em centro de Goiânia, foi descendo para Goiás até chegar na Praça do Trabalhador. A gente espera que realmente esse pessoal seja valorizado, que é o início de tudo, de tudo do pólo de confecção em Goiás surgiu aí na Feira Hippie. Obrigado, Jaqueline. Um abraço para você e a todos os feirantes aí, meus amigos que estão com saudade aí, qualquer hora dessa eu apareço por aí, bom demais, né?